O Céu não entra pecado, Fadiga, tristeza e nem dor, Não há coração quebrantado, Pois todos são cheios de amor, As nuvens da vida terrestre, Não podem a glória ofuscar, O reino de gozo celeste, Que Deus quis pra mim preparar, Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, Os crentes de todas as idades, A Deus hei de sempre louvar, Do Céu tenho muitas saudades, Das glórias que lá hei de ver, Oh, que gozo vou ter, Quando eu vi meu Senhor, Odeado de grande esplendor, Pagar não é necessário, A casa que lá hei de ter, E meu eternal vestuário, No céu nunca vai se romper, Jamais viverei em pobreza, Aflito no meu santo lar, Ali há bastante riqueza, Da qual poderei desfrutar, Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, Os crentes de todas as idades, A Deus hei de sempre louvar, Do Céu tenho muitas saudades, Nas glórias que lá hei de ver, Oh, que gozo vou ter, Quando eu vi meu Senhor, Odeado de grande esplendor, No céu o luto é banido, Enterros não hão de passar, Sepulgros jamais são erguidos, Lá mortos não vou encontrar, Os velhos serão transformados, Mudados nós vamos ficar, Quais astros por Deus espalhados, No céu para sempre brilhar, Virei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, Os crentes de todas as idades, A Deus hei de sempre louvar, Pro Céu tenho muitas saudades, Das glórias que lá hei de ver, Oh, que gozo vou ter, Quando eu vi meu Senhor, Odeado de grande esplendor, Achei um bom amigo, Jesus do Salvador, O escolhido dos milhares para mim, Dos vales é o lírio, É o forte mediador, Que me purifica e guarda para si, Consolador amado, Meu protetor do mal, Solicito de minha toma-se, Dos vales é o lírio, A estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim, Consolador amado, Meu protetor do mal, Solicito de minha toma-se, Dos vales é o lírio, A estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim, Levou-me as dores todas, As mágoas lhe entreguei, Minha fortaleza é na tentação, Deixei por ele tudo, Os ídolos queimei, Ele me conserva santo coração, Que o mundo me abandone, Persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim, Dos vales é o lírio, A estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim, Consolador amado, Consolador amado, Meu protetor do mal, Solicito de minha toma-se, Dos vales é o lírio, A estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim, Não desampara nunca, Nem me abandonará, Se fiel e obediente eu viver, Um muro é de fogo, Que me protegerá, Até que venha a mim o tempo de morrer, Ao céu então voando, Em glória eu verei, Onde a dor e a morte nunca, Nunca vem, Dos vales é o lírio, A estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim, Consolador amado, Meu protetor do mal, Solicito de minha toma-se, Dos vales é o lírio, A estrela da manhã, O escolhido dos milhares para mim, Fala Jesus querido, Fala-me hoje sim, Fala com Tua bondade, Fica ao pé de mim, Meu coração aberto está, Pra Tua voz ouvir, Enche-me de louvores, E gozo pra te servir, Fala-me suavemente, Fala com muito amor, Vencedor para sempre, Livre-te e te pôr, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, E neste mesmo som, Para teus filhos vai, E no caminho bom, Pela bondade, Pela bondade os guia, A pedir o santo dom, Quererão consagrar-se, Para suas vidas dar, Obedecendo a Cristo, E com fervor o amar, Fala-me suavemente, Fala com muito amor, Vencedor para sempre, Livre-te e te pôr, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, E neste mesmo som, Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, Mostra-me Tua vontade, E a Tua santa grecia, Deixa-me gloriar-te, Quero a Ti louvar, Cantar alegremente, E sempre te honrar, Fala-me suavemente, Fala com muito amor, Vencedor para sempre, Livre-te e te pôr, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouvir Tua voz eu quero, E neste mesmo som... Se pelos vales eu, Peregrinos, Terno vou andar, Mão na luz gloriosa, De Cristo habitar, Irei com meu Senhor, Pra onde Ele for, Confiando na graça, O meu Salvador, Se Cristo comigo vai, Eu irei, E não temerei, Com gozo irei, Comigo vai, É grato servir a Jesus, Levar a cruz, Se Cristo comigo vai, Eu irei, Se lá para o deserto, Jesus me quer mandar, Levando boas novas, E salvação sem par, Eu lhe darei então, Com paz no coração, A Cristo seguindo, Sem mais dilação, Se Cristo comigo vai, Eu irei, E não temerei, Com gozo irei, Comigo vai, É grato servir a Jesus, Levar a cruz, Se Cristo comigo vai, Eu irei, Será a minha sorte, A dura cruz levar, Sua graça e seu poder, Quero sempre aqui contar, Contente com Jesus, Levando a minha cruz, Eu falo de Cristo, Que é minha luz, Se Cristo comigo vai, Eu irei, E não temerei, Com gozo irei, Comigo vai, É grato servir a Jesus, levar a cruz, Se Cristo comigo vai, Eu irei, Ao Salvador Jesus, Eu desejo obedecer, Pois na sua palavra, Encontro o meu saber, Fiel a Deus serei, O mundo vencerei, Jesus vai, E não temerei, Se Cristo comigo vai, Eu irei, E não temerei, Com gozo irei, Comigo vai, É grato servir a Jesus, levar a cruz, Levar a cruz, Se Cristo comigo vai, Eu irei, E não temerei, E não temerei, E não temerei, Senhor meu Deus, Quando eu, Maravilhado, Contemplo a Tua, Imensa criação, A terra e o mar, E o céu todo estrelado, Me vem falar, Da Tua perfeição, Então minha alma canta aqui Senhor, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Então minha alma canta a Ti Senhor, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Quando as estrelas, Tão de mim distantes, Vejo a brilhar, O vívido esplendor, Relembro a Teus, As glórias cintilantes, Que meu Jesus, Deixou por meu amor, Então minha alma canta a Ti Senhor, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Grandioso és tu Olho as florestas Murmurando ao vento E ao vento Tantaste cada pé Recordo a cruz O leio tão cruento E o teu filho Afirmou a minha fé Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando penso Que tu não poupaste Teu filho amado Amor de mim Amor de mim Teu coração Que nele Tu ganhaste Transborda Transborda o par Então minha alma Então minha alma Amor de mim Amor de mim O meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé E os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé E os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Apresado fugi Em Jesus Em Jesus me escondi Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé E os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então Este meu coração Conhecendo a céu E agora me alegro em sua luz Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz O teu pecado Tu queres deixar No sangue a poder Sim, a poder Queres do mal A vitória ganhar Seu sangue tem este poder A poder, sim Força e vigor Este sangue De Jesus A poder, sim No bom salvador Ó, confia no Cristo da cruz Que queres os vícios Abandonar Abandonar No sangue a poder Sim, a poder Confia no Cristo Para te curar Seu sangue tem este poder A poder, sim Força e vigor Este sangue E Jesus A poder, sim A poder, sim A poder, sim A poder, sim Para fazer A poder, sim Força e vigor neste sangue de Jesus A poder sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres de Cristo a mensagem levar No sangue a poder, sim, a poder Queres com os anjos da glória plantar Seu sangue tem este poder A poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus A poder sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre e atendo ao teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo, o queimando Torna útil para o seu Senhor Fala Deus, fala Deus Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Fala Deus, fala Deus Sim, alegre e atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para o céu Fala Deus, fala Deus Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre e atendo ao teu mandar Breve os trabalhos serão vindos Bem são só os servos desfrutados E Jesus, alegre e atendo ao teu mandar E Jesus os saudará Bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala Deus, fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Fala Deus Sim, alegre e atendo ao teu mandar Aonde guiar-me, meu Senhor Eu seguirei por seu amor Eu seguirei por seu amor É sua mão que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Acha o prazer em te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o teu querer Gozo me traz de obedecer Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do seu amor Sentindo perto, meu Senhor Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto Lá ficou morto, velho eu Lá meu espírito, revivir Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de Saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada rosa E provado o excelente odor E o poder desta flor gloriosa E da vida ao vil pecador Muito zeloso Se seguia o povo Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte E tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Vai buscar a Jesus Glorioso pra mim é Jesus Será triste pra mim é Jesus Será triste pra ti o além Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Eu confesso na vida e na morte E tudo pra mim é Jesus E tudo pra mim é Jesus E tudo pra mim é Jesus Oh meu Senhor Oh meu Senhor Dá-me mais gratidão Por tudo que tu fizestes por mim Por tua graça no meu coração E me encheu de ventura sem fim E me encheu de ventura sem fim Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consagrado Oh faz-me Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Que graça deste ao meu coração A santidade A santidade A paz e a fé A paz e a fé O uso celeste E consolação E liberdade E estar aos teus pães Mais grato a ti Mais grato a ti Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consagrado Oh faz-me mais Oh faz-me Senhor Mais humilhado E cheio de amor Oh faz-me Senhor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Mais grato a ti Amém. 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 Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos ritos e poesias foram inscritos em tribulação. E dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja deite longe o desalém e confia no seu Salvador. Aleluia seja a divisa, o herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Deus vem a me ver ao seu futuro. Amém. Música A CIDADE NO BRASIL Cristo cura-se, Cristo cura-se, Seu amor por nós é imenso, Ele cura-se, derramou Seu sangue puro Pra remir a mim, quando ungido sou de azeite, sou curado enfim, Cristo cura-se, Cristo cura-se, Seu amor por nós é imenso, Ele cura-se, só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus, Ele o bálsamo da vida, derramou na cruz, Cristo cura-se, Cristo cura-se, Seu amor por nós é imenso, Ele cura-se, meu amigo, não importa se a tua dor é física ou espiritual, de uma dor na alma, ou mesmo se os médicos já disseram, não tem jeito, Jesus continua sendo o médico dos médicos, Ele cura-se, Glória a Deus eterna glória, temos-lhe louvor, glória cânticos e osanas, dai ao Redentor, Cristo cura-se, Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, Ele cura-se, Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, Pois eu criei em tua morte sobre a cruz, do Senhor só confiando neste mundo viverei, Entoando aleluias ao meu Rei, ó glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor, como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei, o amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, Pois sua graça me encheu de amor sem fim, Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, Entoando aleluias ao meu Rei, ó glória ao teu Jesus, pois é digno de louvor, É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor, como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei, Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor, Eu, porém, estou gozando do meu Senhor, eu porém estou gozando do favor da sua lei, Entoando aleluias ao meu Rei, ó glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor, como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei, ó glória ao meu Rei, ó glória ao meu Senhor, como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Senhor, como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei, ó glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor, como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei, ó glória ao meu Rei, ó glória ao meu Rei, né? Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao Calvário milhante Paixão Esta cruz tem pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro Eu me alegro na cruz Nela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória em de ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu amo a mensagem da cruz 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 E agora nos convida a cear Com celeste Com eu quero que a pouco Eu amo a mensagem da cruz Vem tudo Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz Ele se chama Vem sized Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencear E discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida sem a vir Vem ser a um mestre chama, vem ser a Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencear Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura Ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem ser a um mestre chama Vem ser a um mestre chama Vem ser a um mestre chama Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vem ser a um mestre chama 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 Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus vencear Vem ser a um mestre chama Vem ser a um mestre chama Vem de oração, vem o teu coração, na presença de Deus vem o mar, mas só pode excluir o que estás a pedir, Quando tudo deixares lutar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, Só então hás de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares lutar, Maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração, Que assim dá, seu imenso poder, te virá socorrer, quando tudo deixares lutar, Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, Só então hás de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares lutar, Se orares, porém, sem o teu coração, Ter a paz, que o Senhor pode lutar, foi por Deus, não senti, e tua alma se abriu, Quando tudo, tudo deixares lutar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, Só então hás de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares lutar, Só então hás de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares lutar, Minha vida seja assim. Minha vida seja assim. Minha vida seja assim. Consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Seu amor. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Pura para sempre sim. Que meus pés a mente vão, onde os santos possam ir, numa eterna alcanção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Pura para sempre sim. Veja o meu tempo já, consagrado em Teu amor. Que meus lábios Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Pura para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer. Faça o Teu, ó Salvador. Hoje a vida no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava Salvador. No Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Pura para sempre sim. Oh, recebe-me Senhor. Salvador. Quando venho me prostrar, aos Teus pés ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava Salvador. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Pura para sempre sim. Música 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 Quando a gênica outra obreita Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ou o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia No meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvirei Jesus O meu nome Jesus a me chamar O meu nome Jesus a me chamar Oh, que música suave Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso me amar Eu não posso me amar Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Eu não posso me amar Pertencer ao meu Jesus Mas a ti também te chama Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Irmãos amados E resgatados E resgatados E resgatados Segui avante E triunfante Combateremos Combateremos E venceremos No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo No nome santo De Jesus Irmãos amados Santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Jesus Irmãos amados Amados Purificados Purificados Sede Valentes E muito Prudentes Estais lavados E libertados No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Santificado Vivo e perdido Vivi perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus No nome santo De Jesus Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Não perturbeis o coração Porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão Na cova estou com Daniel Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu Há muito já Pedir Pedir Dar-se-vos-á Pedir Com fé E com fervor Que vos darei O Consolador Quem tem a fé de Abraão O mundo sempre há de vencer Quem quer ter firme o coração Precisa igualmente crer Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu Há muito já Pedir Pedir Dar-se-vos-á Pedir Com fé E com fervor Que vos darei O Consolador O Consolador Um terremoto E frente A voz Um céu Um fogo E muito furor Envio em mim essa minha voz, voz do eterno, voz de amor Sou eu aquele, o crente eu sou, e onde estás também estou Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos a Pedi com fé e com fervor, refustarei-me, Consolador Um certo dia, Estevão viu, o céu aberto e viu-me a mim Apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim Sou eu aquele, o crente eu sou, e onde estás também estou Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos a Pedi com fé e com fervor, refustarei-me, Consolador Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais do crente cai Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai Sou eu aquele, o crente eu sou, e onde estás também estou Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dar-se-vos a Pedi com fé e com fervor, refustarei-me, Consolador Pedi com fé e com fervor, refustarei-me, Consolador Firmado em mim, rocha e com fervor, refustarei-me, Consolador Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem do selar, sou Teu, ó Jesus Cristo, Teu sangue me comprou. Eu quero a Tua graça, pois de Ti sempre sou, eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem do selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede, a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem do selar. Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza, e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador, o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos Senhor amplamente, meu grande gozo e poder, fonte de amor permanente. Põe dentro de nosso ser, chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faça os teus servos piedosos, dá-nos virtude, dá-nos virtude e valor, dando os teus dons preciosos, do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amor 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 Pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz neste mundo. Em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida. Eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo. Quando ouviste falar de Jesus. Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes Contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações lindos Poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Ele arrasar. Ele arrasse na última hora Um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Malhã, Castanbar... Salve e o sangue contagious AmÓ... Amém... uana Me abra, sim... Amém... Amém... Que sangue precioso saiu de meu Jesus Que sangue glorioso perdido foi na cruz O fundamento do cristão é a rocha eleita Por isso pode resistir os ventos da tentação A todo que sincero a Cristo aceita O sangue do Cordeiro garante salvação Que sangue precioso saiu de meu Jesus Que sangue glorioso perdido foi na cruz Quem pois ouvir há de viver com Cristo na glória Quem não ouvir há de morrer tormentos padecerá Pois quem deseja sobre o mal a vitória Que sangue do Cordeiro poder encontrará Que sangue precioso saiu de meu Jesus Que sangue glorioso perdido foi na cruz Na cruz morrendo meu Redentor Minhas maldades todas levou Se o recebes tem seu amor Pois meus pecados Jesus perdoou Quando Deus possa me vir Quando Deus possa me vir Que Jesus já verteu Passará sem te ferir No Egito No Egito assim sucedeu Deus quer salvar Ao fim do Cordeiro Ao fim o mal feitor Como promete Sempre fará Nele confia Ó pecador E pela fé Vida nova terás Quando Deus O sangue vir Que Jesus Que Jesus Que Jesus Já verteu Passará Sem te ferir No Egito Assim sucedeu Breve Breve se finda A tua luz E no juízo E no juízo Tu vais entrar Não te detenhas Venha Jesus Que teus pecados Deseja pagar Quando Deus Quando Deus O sangue vir Que Jesus Já verteu Passará Sem te ferir No Egito Assim sucedeu Que maravilha Que grande amor Se hoje creres Salmo serás Cristo te chama Vem pecador E gozo eterno No céu fluirás Quando Deus O sangue vir Que Jesus Já verteu Passará Sem te ferir No Egito Assim sucedeu Meu Brasil Nação gigante Muito sublime Creio Ver-te Muito breve Bem maior Combatendo a iniquidade O vício e o crime Redimida aos pés De Cristo Salvador Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho de Jesus Te quer salvar Develar a escuridão Minha alma anseia Do teu meio Do teu meio O Evangelho Prega a paz Espalhando livros Santos A mão cheia A vitória Meu Brasil Alcançarás Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho de Jesus Te quer salvar Não te peço Meu Senhor Poder e riquezas Nem as glórias Que oferece O mundo vil Dá que eu possa ver Fungindo de beleza Na coroa de Jesus O meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo peito E deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O Evangelho de Jesus Te quer salvar Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Pendurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Com o sangue que manou No Calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos Sim Pelo sangue Carmesim Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Pelo sangue De Jesus No Calvário Antes Tinha Muito temor Mas Agora Tenho amor Pois Compreendo O valor Do calvário Eu Vivi Na perdição Mas Achei A salvação Pela Grande Redenção O Calvário Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carnesinho, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro Divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal, teu Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carnesinho, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Audio Jungle 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 Audio Audio Jungle Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL